Neymar anuncia triste acontecido com Helena filha de Amanda Kimberley? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Neymar já é pai de Davi Luca, Mavi e Helena e pode ter uma quarta filha a caminho. A modelo húngara Gabriela Gaspar Pessoal afirma que a filha dela, Jasmine Zoé de 10 anos, é fruto de um envolvimento que teve com o jogador de futebol. Ela entrou na justiça para tentar comprovar a suposta paternidade da garota, e o atleta teria feito o exame de DNA. Segundo o programa Balanço Geral da Record, Neymar já passou pela coleta do material genético em uma clínica escolhida pela justiça brasileira. O resultado do exame deve sair em breve para confirmar se o atleta é ou não pai da menina. Pois é pessoal, Neymar faz teste de DNA para saber se é pai de menina de 10 anos, diz programa de TV. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas internautas comentaram que o Neymar anuncia triste acontecido com Helena filha de Amanda Kimberley. Será que esse capítulo da vida do Neymar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Enquanto aguardamos uma confirmação desse babado, já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados sobre a vida do casal Brumar.